Presente é um sorriso, um abraço, um carinho Presente é um sonho, a realidade, um beijinho Presente é estar com quem se ama, se adora Presente é o momento que a gente vive agora Shopping Recife, há 30 anos, presente no dia dos pais Shopping Recife Presente na sua vida